A CIDADE NO BRASIL O que houve? Perdeu a coragem? Não importa. Sente-se. Podemos ficar sentados para sempre. Ao menos estaremos seguros. Eu ficaria feliz em aliviar sua carga e cuidar da sua bagagem em excesso. Se ao menos pudéssemos ajudá-la. Boa sorte. Ah, tenha um bom dia. Posso forjar armas para você por um bom preço. Agradeça que existe algo que eu posso fazer por você neste lugar abandonado. Sem interesse, hein? Dá para ver que você não vai durar muito. Se não tivesse minha lasca de pedra milagrosa, herança do meu avô, eu não estaria viva. Ah, colega. Está buscando o poder de Deus? Os milagres são atos divinos, mas os feitiços são demoníacos, obra das artes da alma. Tem efeitos semelhantes. E, no entanto, um é notadamente mau e o outro é notadamente bom. Magos, afinal, não passam de servos dos demônios. Entendo. Você exercita o estoicismo. Muito bem. Espero que nos vejamos novamente. Oh, magnífico, temo o estado em que deve se encontrar. Nas trevas profundas, que a luz jamais alcançará. Continuará a rezar, mesmo nessa miséria? O que você quer, bruto? Não quero nada com gente cabeça oca como você. Saia daqui. Está procurando o poder da alma, não é? E toque meu demônio interior. Mantenha as velas acesas e sirva aos bravos algozes de demônios que estão presos aqui. Alma da mente, chave para o éter da vida. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja restaurado. Aguardarei seu retorno ao gós de demônios. Estou aqui por você e somente você.